Olá, fãs das corridas! Bem-vindos de volta a nossa categoria maravilhosa que é a Nascar YouTube Series. Eu sou o Rick Rudd e eu sou o Rusty Wallace. Bem-vindos a hoje que parece ser uma corrida maravilhosa hoje. Exatamente! Hoje estamos aqui ao vivo da Corrida de Taladega. Exatamente! A maior pista da Nascar. Vamos dar uma pequena corrida hoje. Bom, o design da pista é meio simples. É meio que um quarto e meio de corrida. Uma volta inteira do início ao fim. A pista que eu coloquei a maior velocidade da Nascar já contida em toda a história. E bom, galera, para poder apresentar alguns pilotos que vão estar nessa corrida impressionante, temos lá na área dos pitstops agora o nosso querido piloto Jeff Gordon. Vai pra você aí, Jeff! É, muito obrigado aí, Rick! Ó, estamos aqui na área dos boxes. Como vocês podem ver, tem muitos pilotos aqui, né? E vamos falar aqui com o nosso primeiro piloto, Matheus Hemlin, que inclusive voltou nessa temporada. Bom dia aí, Matheus! Bom dia, bom dia! Então, fala pra gente, como se sente voltando pra Nascar e YouTube depois de muito tempo? Olha, eu me sinto bem honrado por estar aqui. Eu me sinto meio que feliz por ter voltado depois de muito tempo, desde 2022. E assim, eu tô torcendo pra que a gente tenha uma corrida variada e que, bem, a gente possa ter muitas vantagens, conseguir alguns estados e tal. Ah, entendi. Mas tem uma coisa que eu não entendi antes. O quê? Quando você voltou pra cá, o Calvice disse que você tava mais com cara de velho. Como assim? É verdade, ele é velho. Vai pra casa do avó! Nesse que... Ô, cara, não atrapalha não, a gente tá gravando, pelo amor de Deus. Mas, enfim, Matheus, era só isso mesmo. Valeu aí, valeu, falou. Alguns minutinhos depois. Agora temos aqui outra piloto que tá querendo falar com a gente, que é a Kawori 51. A primeira corredora feminina da YouTube Series. Kawori me fala, como se sente correndo hoje? Olha, bom, como que eu posso dizer? É uma coisa meio que inexplicável, sabe? Assim, eu tô na liga desde o ano passado e eu já tive muitos imprevistos, tipo... Eu não consegui a championship, não consegui muitas vitórias, mas, enfim... É meio que uma coisa razoável. Mas eu tô torcendo pra que a gente possa sair bem na corrida de hoje. Entendi, entendi. Você acha que vai ter algum rival potente nessa pista? Bom, possivelmente o Dark, até porque, você sabe, né? Ele é meio que um cara complicado nas pistas. Ah, vai tomar... Mas, enfim, né? Acho que é só isso, Kawori. Valeu aí. Valeu! Tá, agora eu chamo o Kim pra entrevistar. Eeeeee... Ai! É... Você tá bem aí? Tô, tô legal. E agora, o nosso último piloto estará sendo entrevistado aqui, Heitor Ford. Ô, Heitor, conta aí pra gente. Como você acha que você sai na corrida de hoje? Olha, eu vou te contar, viu? Tem muita galera boa aqui querendo competir. Mas eu acho que eu me treinei bastante e me dediquei pra caramba nessa corrida. Então, assim, eu acho que vai ser meio que uma corrida de vários imprevistos, acidentes e tal. Mas eu vou me manter firme pra gente conseguir uma vitória hoje. Isso aqui é... Isso aqui é... Opa, meu celular tá me chamando. Tenho que ir. E essa foi essa entrevista com os pilotos. Volta pra você aí, Rick. Valeu aí! E agora, vamos pra nossa classificação dos pilotos antes de iniciar nossa corrida. É, lixencha, eu acabei de invadir aqui a NASA, né? E eu quero falar que sou eu que vou narrar a corrida hoje. E quero que vocês se inscrevam nesse canal, que é muito piso. Mas eu fico que eu sou o maior game do... FICA QUIETO, Pedro! Oiii! Nas últimas posições, temos ali o The Big Calvo. Nós também temos aqui o Luan Trovão, que parece até que é um Renault, pra ser honesto. Logo aqui atrás, temos dois Caba. Temos eles aqui. Um cara que eu não faço a menor ideia que é. Nem é esse. Logo dentro dos líderes, temos o... Heitor Ford. E também temos aqui o The Big Dark Swift. Temos aqui o casal perfeito. Matheus Hamlin e Cauã 51. Logo aqui nós temos Guinash K. E outro cara que eu não faço a menor ideia de quem seja. Nós temos aqui o Samuel. E temos na liderança ele. O lindo. O maravilhoso. O incomparável. O incompetente. E também... Ah não, Pedro! Ah não, Pedro! Sai! Sai só daqui, Pedro! Sai! Ô produção, a gente sai, pelo amor de Deus! E bom, essas foram as classificações indicadas para o nosso piloto, Pietro Levi 121. É verdade, Wink. Mas antes de começarmos a corrida, vamos dar uma pequena representação do nosso país, cantando o hino nacional. Tchau! Tchau! O que é isso? O sol da liberdade vai os músicos, brilhamos alta a báquia nesse instante, se o pior é sair morar e conseguimos conquistar o coração forte, feito a ser e o único, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. Tá bom, tá bom, já chega, já chega, não aguento mais isso, tira e cira pelo que eu não aguento mais. E agora, sem mais delongas, vamos estar passando para o nosso querido associado, Terry Labonte, que estará dando a famosa frase, Drivers, start your engines. Are you ready for taladega, boys? Soltar os galambieres, Drivers, start your engines. Na hora de sair dos boxes, e o 7 caras saem da pista, faltando apenas 3 minutos para lagar, e a tartaruga sai da pista. Ah não, ela se me zoar de novo é que... Os caras estão aliados e vum, bumbum, bota na hora! Oxente! Licença, tô passando. Mais 5 voltas depois. Pedro, Levi e Samuel Gamer12 ficam brigando lá, 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 não deixam as primeiras voltas. Qual é? Sai da frente! Você vai ter que achar uma passagem, porque eu não vou sair daqui não. Tô vendo que isso aí vai dar mole. Vacilou, então passo. E lá vai, Matheus Henning, fazendo tapas... Ah, não vai não, Matheus! Eita! E os dois passam, Akawani? Estão no Gamer12 e Pedro Levin, brigando pela primeira posição. Escuta aqui, Samuel, nós dois somos nordestinos. Para apenas um nordestino triunfa. E esse alguém sou eu. Ah é? Isso que vamos ver. Ai não, Oxente! Oxente! São o Gamer12 e Pedro Levin, rodam! Bandeira Amarila! Aê, passei! Ai! Que isso? Oh, calma aí, minha filha. Eu não sou um fantasma, não. É, tecnicamente... Algumas voltas depois. De o centro de casa da pista. Estamos tudo preparados e vambora! Então, nos encontramos de novo, velho amigo. Não fica abancado, não, que eu vou te passar. Desgraçado, maldito. Dá licença, que o trovão está passando. Oxente, onde é que ele deixou esse trovão? Ai, chefe, já posso fazer outra passagem? Pode sim, mano. A passagem está livre. Beleza! E lá vai, Heitor Ford! Sai do meio, fi! Sai você daí! Meu Deus! Licencinha que o pai está passando. Eu vou passar esses dois na pancada, você quer ver? Não, eu vou passar primeiro. Não, eu vou passar. Não, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu não vou passar. Eu vou passar. Eu não vou passar. What the heck? Não, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Acabou, Cauê, o menino adotado. Mas que filho... Pedro, levia-se minha ponta. Algumas voltas depois, faltando duas voltas para o final do primeiro estágio. Eu vou pegar ele passar. Eu não vou passar agora. Não, Cauê, para. Você não está entendendo. Os caras são brutos demais. Se você tentar forçar, não vai dar bom para você. Ixi. E Pedro, levia-se minha última volta. Beleza. Vamos ganhar essa. Não vai, não. Eu vou ficar atrás de você não, Chão Mel. Você não vai ganhar hoje. Isso é o que você pensa. É agora. Não. Oh, cheque. Eita, os três líderes rodam. Ah, não. Troca. Freia. Freia. E é que não vou parar. Oxe, quer que... Não. Ah, droga. Vou do Pietro. Estou tentando. Aê, foi. Oi, Dark. Não, não. E aí, tô fora de que leva o primeiro estágio. Uhul. Yeah. E Matheus Reden em terceiro. Pietro Levin em quarto. Yeah. Voltei, baby. Ai, oh, gente. Na hora da chamada do segundo estágio. E a tartaruga. Sai da pista. Vai se... Os caras estão olhados e começa o segundo estágio. Ah, não vai, não, leque. Oh, gente. Ah, volta aqui, Pietro. Algumas voltinhas depois. Temos ali a entrada de Pietro Levin nos boxes. Oh, gente, bora, bora. Vai, vai. Não, não, não. Pé aí. O que aconteceu? O Pietro saiu sem fechar o tanque. Oh, meu Deus. Oxe, o que foi isso que caiu aí? Sai, sai. O que é aquilo? Cuidado. Opa. 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 Ha, ha. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Olha. Hã? O que é aquilo? Ah, não. Não, 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 não. Ah. Ai. Meu Deus do céu. Cuidado, Heitor. Ah. Meu Deus do céu. Ai. Ai, oh, chefe. Ah, de novo, não. Ai, ai. Oh, chefe. Ai. Freia. Ai, cadê o freio? Ai. Ai, ai, ai. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Meu Deus do céu. Caramba. Cê é louco, véi. Que que aconteceu aqui? Na hora de ir pros boxes para revisões, infelizmente estamos vendo ali a retirada de Pietro Levi da corrida de Taladega, devido a vários incidentes. Ai, oh, gente. E ele não é o único. Parece que o Darksist também vai fazer uma visita direto de volta para a garagem. Ai, caramba. Meu capô. Estamos vendo também ali a retirada de Calvice. Que parece que agora ele vai ter que ser socorrido até o hospital o mais rápido que puder. Porque ele saiu pegando fogo e foi pra cima das aqui bancadas. Pois é. Enquanto isso, lá nos boxes, a nossa equipe de inspeção e segurança está fazendo uma revisão geral nos carros para garantir que é seguro correr. Ai, meu capô. Se não fosse pelo Dark, eu nem continuaria correndo agora. Então acho que eu só tenho a ele agradecendo, é isso? É, exatamente. Mano, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na corrida aleatória 4. O cosplay é de premonição? É. Continua. Continua. Continua.